Pô cara, desculpa galera, eu não tenho o que falar, tá difícil, tá difícil cara, tá difícil, esse time do Flamengo não merece a torcida que tem, esse time do Flamengo não merece a torcida que tem, eu acordei 5 e meia da manhã com o despertador, só não fui pro jogo porque a minha mulher falou, não vai, não tô sentindo uma energia boa, vai acontecer alguma coisa, não vai, eu não fui, tá, não fui, eu ia pra rodoviária, tinha visto já, até o ônibus era 102 reais, eu ia de ônibus, ia comprar meu ingresso na hora, ela falou pra não ir, por acaso soube que teve acidente na estrada e tudo mais, porque muita gente ia chegar atrasada, não sei se chegou a ir pro estádio, porque tava tudo parado na Dutra, aí eu falei, cara, foi aí que o Flamengo vai ganhar hoje, tava otimista né, aí o Flamengo vai ganhar hoje, o que a minha mulher falou era só em relação à estrada e tudo mais, o Flamengo não ganhou, é, eu não vou dizer que eu me livrei porque eu sofro do mesmo jeito aqui, Lássimo Bel, eu sofro mais aqui, eu fico nervoso de não poder participar, mas hoje em dia a torcida, nem adianta a torcida participar porque os caras não tem sangue, cara, o Flamengo com um pouquinho de vontade, um pouquinho de vontade ganhava desse time limitadíssimo do São Paulo, limitadíssimo, o único cara que jogou bem foi o Diego Alves, o único, o Juan não jogou, que é quem tem jogado bem, né, o Hever que vinha jogando bem falhou, quase fez um gol no final, mas não vou dizer que comprometeu, ele falhou, falhou no gol dos caras, tudo bem, a bola resvalou na mão sim, mas ninguém marca aquilo ali, não vou usar a desculpa, o problema é a falta de vontade do time, ninguém joga bem, o Berrio é horroroso, tá, vai ser eternamente lembrado no Flamengo por ter sido o jogador que fez um drible fantástico e uma assistência num jogo de semifinal de um título que a gente nem conquistou, né, o Everton Ribeiro só firula, cara, não sei como que eu ainda perdi meu tempo falando que o cara tava jogando bem, tentando, eu tento ser otimista, galera, eu tento ser otimista, porque se eu for pessimista, eu acabo motivando muita gente a largar o Flamengo, mas eu acabei de falar no Twitter, no arroba paparazzo rn, quem me segue lá viu, eu tô muito nervoso, e eu falei, cara, esse time do Flamengo, ser otimista é ser maluco, é ser louco de pedra, não dá pra ser otimista com esse time do Flamengo, não tem condição, tá, o time não deu liga, 2017 não deu liga, eu tô com o ingresso comprado pro jogo Flamengo, Fluminense, pela Sul-Americana, ah, pode ser que seja tudo diferente, que a Sul-Americana a gente conquiste, mas esse time não deu liga, esse ano já não vai ser o que era pra ser, tá, os milhões que foram gastos, cara, o Everton não jogou nada, ninguém jogou nada, cara, até o Paquetá que entrou, na hora que entrou eu achei que tava melhorzinho, é, ele pega, bate uma falta que retratou que foi o time do Flamengo, bateu lá em Paquetá, é, é, é muito difícil, é muito difícil você ter um, o Geovânio, cara, o Geovânio, que eu não sei porquê, cara, eu preferia nem ter dado essa notícia pra vocês que o Geovânio que ia jogar, onde é que o, como diz o meu tio, né, o meu tio chama o, chama o Rueda de gênio da lâmpada, de onde é que ele tirou que o Geovânio tem condição de jogar um jogo importante como esse, o cara não jogou nada desde que chegou, o Geovânio não tá jogando nada, nada, qual contratação que o Flamengo fez, tirando o Diego Alves, que valeu a pena esse ano, é muito, é muito complicado, muito complicado, o Coediar hoje, perdido, o Arão, perdido, meu Deus do céu, e eu botei a camisa do meu grupo, do grupo que eu tenho há muitos anos do WhatsApp, porque é um grupo de torcedores, eu acho que torcida que merece crédito hoje em dia, o torcedor do Flamengo, é, ainda abraçou esse time por um bom tempo, né, mas até na Ilha do Urubu, que deu menos de 7 mil pagantes no último jogo, que a gente venceu de goleado, mas que não, como eu falei, é, apesar do meu otimismo, e tá sendo criticado, tô sendo criticado pelo meu otimismo, que eu falei que ainda dava pra conquistar o título brasileiro, eu falo em números, tá, mas eu sempre falei, infelizmente nesse time não é o de 2009, não joga com vontade, é, eu sempre venho falando que o que falta ao Flamengo, e aí eu também sou criticado, é um Felipe Melo, é um Renato Augusto, é um Adriano, são jogadores que torçam pro Flamengo, que sejam flamenguistas, que saibam o que é vestir uma camisa do Flamengo, né, quanto isso, a galera que viaja, né, dos vários grupos que eu conheço, que corre atrás, que às vezes larga a família pra ir torcer pelo Flamengo, esses aí, cara, quando criticam são vistos como corneteiros, né, mandar um abraço pro pessoal do grupo Lunáticos, Lunáticos Rubro-Negos, estão sempre aí nos jogos, Maracanã, fora do Rio, grande Sadam, poxa, Flau WhatsApp, galera, olha, eu vou dizer pra vocês, é, não tem como ser otimista com esse time do Flamengo, é uma tristeza muito grande, e eu acho que eu tenho que ser criticado também, eu, o Deco, o Fabrício, todos que pediram rueda no Flamengo, e hoje, inclusive, eu falando da entrevista dele no Esporte Espetacular, né, que o Reinaldo Rueda, pô, ainda tá otimista, é que nem eu, acredita no Brasília, que piada, com esse time, com esse time, cara, nossa, o Rueda conseguiu armar um time deprimente hoje, deprimente, o Flamengo do primeiro tempo foi deprimente, aí, Rueda, roda Rueda, você coloca o Gabriel, Rueda, de novo, pra decidir o jogo, no finalzinho, aos 36, 37, sei lá, o que que passa pela sua cabeça, Rueda? Cara, eu não sei por que que eu achei que o cara que foi campeão da Libertadores, final de Sul-Americana, recente, não foi campeão porque a, porque teve o acidente lá, era bem capaz até de que fosse campeão, mas eu não sei onde é que eu tirei que, daria certo no Flamengo, e eu ainda briguei com os que falavam, não, que estrangeiro não dá certo aqui, mas eu acho que a questão não é ser estrangeiro, eu acho que também, é, ele vê o elenco do Flamengo, tão sem vontade, uns caras tão, sabe, horríveis, que o cara fica sem ter o que fazer, será que, então, ao invés de criticar o Rueda, né, eu até falei, eu, Depo, muitos que pediram o Rueda, no Flamengo, podem ser criticados? Podem criticar, cara, tô aqui, posso fazer um vídeo lendo, o pessoal que tá criticando, não tem problema com isso, mas eu queria fazer uma análise aqui, fazer que nem o, o Gerson, caiu a tia de ouro, pegar uma caneta, aqui, então, Rueda, olha só, porra, Geovânio Rueda, você tá brincando, Rueda? Bem, vamos lá, o que eu acho que tá acontecendo, eu acho que o problema do Flamengo nunca foi treinador, e eu cometi um erro absurdo, quando eu, criticava, o Zé Ricardo, não pro Zé Ricardo ser bom, tá, não vou dizer que ele é maravilhoso, e nem que o Rueda é maravilhoso, mas o problema do Flamengo não é treinador, o problema do Flamengo, claramente, é jogador, o Flamengo contratou uns caras que não tem identificação com o clube, que não tem amor à camisa, olha, eu peço desculpa, por tá vindo aqui, é, num momento tão ruim, como esse, é, ao mesmo tempo, eu falo que, só tem direito de reclamar quem tá lá, né, quem gastou, viajou, se eu estivesse lá, talvez eu estivesse até esbravejando, mas eu, sinceramente, eu acho que, a gente não tem nem o que fazer o torcedor também, né, vai fazer o que? Os caras já não vestem a camisa mesmo, não jogam com vontade, fico imaginando, o, 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 o meu amigo Alain, que saiu lá de Cuiabá, e foi pra São Paulo, forcer pelo Flamengo, que, que que o cara pensa nessa hora, né, gasta passagem aérea, hospedagem, que que a pessoa pensa, né, e os jogadores de futebol, ganhando milhões, aí o pessoal falando em contratação, né, ah, que vai contratar o Ginac, vai contratar o Ricardo, Ricardo Goulart, Renato, Renato Augusto, até só a favor, o Flamengo precisa dar de jogador, né, dar uma chacoalhada, trazer jogador que seja flamenguista, como eu falei, mas, acho que contratação não vai ser o que vai resolver o problema do Flamengo, sinceramente, o problema do Flamengo, é, é tão intenso, são tantos jogadores sem vontade, que a gente fica sem saber o que, um minuto de silêncio aí, vou pedir um minuto de silêncio, por esse Flamengo, que não merece a torcida que tem, isso aqui não é Flamengo não, não é Flamengo 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 não